Porque eu vou morrer e não vou entender a humanidade. O mundo lascado, cheio de problema. E a NASA gastando bilhões pra achar a vida lá fora do mundo. Caçando no meio de trazer uma bactéria de lá e matar, terminar de matar logo todo mundo. Rapaz, pelo amor de Deus, o que diabo que a NASA quer... Ô meu Deus do céu, não! Rapaz, eu fico impressionante, é com a raça humana mesmo. Ô meu Deus!